Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes está com as inscrições abertas para o vestibular do segundo semestre, tanto para os cursos presenciais quanto para a educação à distância. As inscrições para o vestibular 2014.2 da UNIT já estão abertas. Para falar sobre o processo seletivo, estou aqui com o Denison Aragão, coordenador de concursos da UNIT. Boa tarde, professor Denison. Quando ocorrerá o vestibular da UNIT? Nosso vestibular vai acontecer no dia 1 e 2 do mês 6. Mas o candidato pode fazer sua inscrição até o dia 28 de 5, do mês 5, no nosso site. E qual o valor da inscrição, professor? Bom, assim que o candidato fizer sua inscrição, ele tem de pagar uma taxa de R$ 60,00. Essa taxa paga 24 horas no banco, no boleto bancário, 24 horas após sua inscrição. Ou através do cartão de crédito, também o candidato pode efetuar seu pagamento da taxa. E o número de vagas para o vestibular 2014.2? O senhor sabe o número? Hoje, a universidade está disponibilizando nas cinco unidades nossas, que é duas aqui na Caju, uma instância também e própria, totalizando as vagas. Mais de 4 mil vagas para os candidatos fazer seu vestibular 2014.2. Obrigado, professor. Guto Oliveira para o UNIT Notícias. E a UNIT recebeu o Seminário Internacional de Design, Cidade e Mega Eventos Esportivos. A nação que cedia uma Copa de Futebol pode aproveitar a oportunidade para explorar o que o país tem de melhor. E para que tudo o que foi construído para um grande evento assim seja bem aproveitado, é necessário o envolvimento da população. A Copa do Mundo do Brasil está se aproximando e um dos grandes anseios da sociedade está relacionado à funcionalidade das obras que foram construídas. Aqui, toda essa turma teve a oportunidade de ouvir as experiências vividas por um país que tem a realidade social muito parecida com a do Brasil, a África do Sul, e que sediou a Copa do Mundo em 2010. A experiência de trazer uma pessoa de fora é porque, além do conhecimento que vai ser promovido através das discussões a respeito da África do Sul, o que deu certo durante a Copa do Mundo, vamos nos colocar no lugar, porque estamos recebendo a Copa do Mundo agora e vamos ver as consequências que virão pela frente. Voltada para estudantes de todas as áreas do conhecimento, essa palestra teve como objetivo expor para os brasileiros o que aconteceu antes, durante e depois da Copa do Mundo da África do Sul. E o motivo dessa parceria entre o programa de pós-graduação e educação, a diretoria de pesquisa e o curso de arquitetura, é porque isso tem um forte impacto nas cidades. Então, como a gente lida com a questão do desenho urbano, os grandes equipamentos, os estádios, os entornos, a consequência de mobilidade e infraestrutura, isso é fundamental para os alunos aqui, principalmente da Universidade Tiradentes, vivenciarem a experiência da África do Sul. Até para ter um comparativo depois com o nosso país, após o evento. Para falar sobre o assunto, a sul-africana Zahira Asmal, autora do livro Reflexões e Oportunidades, Design, Cidades e a Copa do Mundo, esteve no Teatro Tiradentes. Segundo a diretora, a palestra foi pensada para mostrar aos brasileiros o que pode ser feito e aproveitado das obras para benefício social. Zahira anotou que o clima no Brasil é de questionamento quanto à corrupção e desvio de verbas, e teme que isso possa influenciar negativamente no sucesso da Copa, um debate importante para acadêmicos e cidadãos como um todo. Quais as suas consequências que deixaram para a África? Quais as suas questões importantes que nós precisamos pensar enquanto grandes cidades que vão abranger esta Copa? O Unite Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Para você, uma boa tarde. Essa é a Unite, a melhor universidade particular do Nordeste. E sabe por que você está vendo ela daqui do alto? Porque é assim que a sua vida universitária vai começar. De cima. Vestibular Unite 2014-2. São mais de 50 cursos muito bem conceituados pelo MEC para alavancar sua carreira. Inscrições até 28 de maio. Acesse www.unite.br e faça a sua inscrição. Comece de cima. Faça o Unite.